Seguinte galerinha, meu nome é Julio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô aqui com o... Zeque? Oi pessoal! E galera, é o seguinte, a gente tá aqui num mapa muito legal pra gente tentar escapar de uma nave espacial, não é mesmo Zeque? Meu Deus! Só que antes é que a gente tem um desafio pra galera, né? Que é vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das duas vezes. As notificações antes da gente contar até cinco, beleza Zeque? Conta comigo? Beleza, conto com você! Então vai, é um... Dois... Três... Quatro... Cinco! Acabou o tempo, você cumpriu o desafio? Comenta aí pra gente saber. E eu queria mandar um salve pra Giovanna BR, um salve pro Hudson Guedes e um salve pra Carol Leite, que me seguiram ou no Twitter ou no Instagram, pra você ganhar um salve no começo do próximo vídeo. É só me seguir lá. E agora, chega de oração e vamos pra onde Zeque? Vamos pra onde? Pro vídeo! Demorou 10 anos? Vamos pro vídeo! Então vamos começar aqui apertando o botão, Zeque. O botão! Aperta o botão! Apertei pra ir pro criativo. Agora aperta. Agora é... O que é que a gente tá fazendo aqui? Que susto! Sai pra mim! Tá! Eu acho que agora a gente já tá na nave espacial, Zeque. A gente tem que fugir daqui. Eu já sei, eu tenho uma ideia. Eu já fugi de naves espaciais. Ah, é? Já? A nave espacial da minha casa. Ah, é? Tenho uma ideia? É. Eu quero ver. Que ideia? Eu tenho medo, eu não quero ficar aqui. Pelo amor de Deus. Tem vários botões aqui e coisas com nome nada a ver. Não, mas ó. Vamos ver. Esse aqui é o I. Ó, esse aqui tá escrito a mesma coisa e no final tem um H. Esse é a mesma coisa e no final tem um I. A mesma coisa e no final tem um J. J. K. L. Tá, a gente entrou por esse aqui, que foi o J. Sim. Que julga. Então a gente vai evoluir. No I. Vamos pro I. Como é que... Não, não é o I. Então é o J. Não é o J. Então é o H. O H. É o H. Então não é também. Então é o... Meu Deus, ó. Tem esses botões aqui, ó. É o K. Aperta. Eita, Zeke. Que? É uma garagem. Abriu. Abriu. Eu sabia. Abriu. Eu também já sabia. Sempre soube. Eu sempre soube. Isso aqui é o quê? Pra quê? Isso aqui é pra abrir de novo. J.S. Ah, tá. Então vamos embora. Meu Deus, olha só o tamanho dessa nave espacial. Meu Deus. É, pois é. Não tá escrito nada com nada. Ele só colocou um monte de letra aqui. J.Y. Se eu soubesse... J.Y. 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 Deixa eu tirar o auto-jump. Se não, não dá. Tem um botão aqui. Tem dois botões. Vamos ver. Botão. É, não tem nada. Botão. Calma. Aqui. Vamos fazer um circuito mega redstone aqui. Nada. Aqui tem um balão com uma chave. Tá escrito... Um balão? M... Não. Eu falei balão? Falou. Baú. Ah, tá. Um baú com uma chave escrito M... Não. W-V-K chave. Chave da... Eu já tô ficando cansado já. Eu não tô mais entendendo nada. Só pode botar essa chave num bloco de pedra. Calma aí. Calma aí, Zeke. Calma aí, Zeke. Calma. Ó, vamos ver se tem um bloco de... Isso aqui não é pedra. Ó. Tem um livro. Olha, Nude. Tá falando aqui, ó. Salada. Salada caída. Mas que livro é esse, gente? Pelo amor de Deus, livro de receita agora? É, eu também não entendi nada. Beleza. Isso aqui é o W-V-K? Não é. Mas a gente pode abrir também. Piu, 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 piu. Vai, vai. Clica do outro lado. Não tá abrindo. Devagar. Clica uma vez só, né? É, não deu. É, deixa pra lá. Não tá abrindo. Ah, eu tô ficando... Procura um bloco. Procura um bloco de pedra, Zeke. Bloco de pedra, tá. Bloco de pedra. Tem que ser num bloco de pedra. Isso aqui. Deixa eu puxar essas alavancas. Ah, ali tem pedra. Não tem pedra. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Torta, torta. Ah, o que que você sabe? Me diz. Que tem um botão de pedra em algum lugar. Tem um botão? Não. É. Um botão não, um bloco. É, eu também não sei de nada. Porque tá falando que a chave só funciona num bloco de pedra, né? Tá, aqui foi onde a gente veio. Calma que eu tô voltando. Eu tô perdido. Isso aqui tá parecendo um labirinto. Isso sim. É, então. Realmente. Ó, aqui tem uma porta que a gente pode entrar. Vem cá, Zeke. Tô chegando. Tô chegando. Ah, vou aí. Aqui, tá. Tem umas camas. Aqui tá muito estranho. Aqui tem outra chave. Achei outra chave. Outra. Ó, esse baú tá trancado. Tá trancado. Pera. Mas você não tem uma chave? Tenta descrever. Não, mas não é com essa. Isso aqui não é a chave. É uma alavanca. Calma. Eu achei essa alavanca e tá falando que ela só pode colocar num bloco de terracota. O que que é terracota? Terracota. Terracota? A terracota. Meu Deus. Terracota é a terracota. Exatamente. W, V, K, W, V, K, Z. Ah, mas não é. O que que é isso? O que que é W, V, K, Z? Meu, isso aqui é muito difícil, Zeke. É, pois é, mas também não fala nada com nada. Tinha que ser nada de energia, né? Ó, vamos tentar essa chave e botar em vários blocos aqui, porque eu não sei qual que é o terracota, não. Nem eu. Hum, vamos ver. Mas o que que é aquela alavanca que tinha lá? Será que não tem nada de estranho nela, não? Hum, alavanca. Porque tinha uma sala. Porque tem uma sala depois. Sim, mas ó, toda, toda coisinha, toda porta de ferro, ela tem um bagulho. Ah! O que? Coloquei, abriu, peguei uma maçã dourada e um relógio. Isso aqui não funciona de nada. Isso aqui. Hum, olha. O que? Ó, baixo, cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo. Vem cá, vem cá. Bate em cima, bate em baixo, bate em cima aqui. Me segue. Tô indo. Baixo, cima, baixo. Eu já vi isso em algum lugar. Baixo, cima, baixo. Abriu, Zé. Ah! Nossa. Caraca, eu sou muito gênia, não. Não, não, sério. Olha, outra maçã dourada. Aqui, mais uma. Mais uma. Vamos ver, não tem nada. Mais uma o quê? Não tinha nada no baú? Não. Mas eu peguei uma maçã dourada, pelo menos. É, tem um stick aqui, ó, chamado... Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, Jousa aqui. Será que é de baú? Vamos ver se é de algum baú, daqueles baús que estavam trancados. Jousa aqui chama baú? Não, não sei mais. Tá escrito chave. Chave. Então, tipo, pode ser... Tô pegando todas as comidas daqui, peraí. É. Pode ser que seja a chave de algum negócio. Calma. Vou ver, então. Será que eu consigo pegar isso de volta? Não consigo. Deixa eu ver. Baú trancado. Onde que estavam aqueles baús trancados? Você lembra? Eu lembro, lembro. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, a gente aqui. A gente entra aqui e até aqui, ó. Baú trancado. Será que é pra esse? Conseguiu! Eu sou muito... E outra, outra... Só pode ser colocada na lã. É aqui mesmo. Caramba! Não, tô... Uma picareta. Só pode quebrar bloco de diamante, esmeralda e de ouro. Meu Deus, esse mapa tá ficando legal. Tá, mas tá ficando confuso também. Ó, esmeralda. Bloco de esmeralda. Vou quebrar. Aqui, ó. Quebrei o bloco de esmeralda. Agora um de ouro. Um de ouro? Isso aqui a gente não pode quebrar os outros, né? Não. Vamos ver se a gente acha bloco... Ah, é um bloco de diamante. Pera, mas o que acontece se quebrar os outros? Aqui eu acho que não pode ser. Então, um bloco de ouro, achei. Não funciona. Se eu tentar quebrar... Aqui! Deixa eu ver. Tem um bloco de ouro na minha mão. E um bloco de diamante aqui. Ah, aquele que eu peguei não valeu. Dropa aí. Tá, tá. O diamante e o de ouro. Beleza. Ah, e agora? E agora? Peguei. Eu sei que você pegou, mas o que eu vou fazer? Olha, tá falando que eu só posso colocar num bloco de lápis lazuli. Pera, eu acho que... Eu lembro onde tem, acho. Pera. Caraca, eu tô gostando desse mapa. Sabe por quê? Porque eu tô conseguindo fazer. Calma. Bloco de lápis lazuli. Vê se tu acha em algum lugar. Isso aqui é uma outra chave que a gente só pode botar em pedra, mas eu não achei ainda. Eu acho que eu sei onde tem esse lápis lazuli, só que eu não sei onde que tá ao mesmo tempo. Calma que eu vou encontrar. Vamos ver se a gente acha. Lápis lazuli. O que que tá escrito no livro? O livro não tem nada com nada. Ai, meu Deus. Tá escrito salado, ué. A gente tem um bloco ZJYHW. Vamos ver se é esse aqui. Aqui, aqui. Aqui, Junior. Achou. Lápis lazuli. Que lisa. Então vai aqui, aqui e aqui. Agora aperta o botão. Apareceu um negócio no chat. Apareceu o quê? Absurdo. Absurdo. Como se eu entendesse alguma coisa que eles falam. Tô abaixando outra alavanca. Abaixei todas. Isso aqui é baixo. Eu tô botando. Nossa, tá muito difícil isso aqui. Não tem nada. Beleza. Mas cadê o negócio de pedra agora? O negócio de pedra. Mano. Calma. Que pedra? Apareceu um negócio no chat. I, J. Ah, eu tô ficando brava já. W, J. Calma. W, J, J, E. Olha, esse aqui. É L, Z. Não, não sei. Ai, meu Deus. Pera. Então é pra encontrar um bloco de pedra. Um bloco de pedra. Um bloco de pedra. Preciso encontrar um bloco. Abriu aqui, Zeque. Antes não tava abrindo. Vem cá. Tô indo. Tô chegando. Aí tá. O que que aconteceu? Aqui. Calma, calma, calma. Vai, peraí. Vai, vai. Entra rápido que vai fechar. Entra rápido que vai fechar. Não funcionou. Calma que a gente vai de novo, ó. Vai, vai, vai. Agora vai, agora vai. Vai, vai. Abriu. Passamos. Passamos. Tá, e agora? Isso aqui é de pedra, eu acho. Deixa eu ver. Adi. Peraí. Aí, ó. Aqui. Vai, vai, vai. Aperta, aperta, aperta. A gente tem que olhar. Botão. Agora a gente tá... O que é isso? Conseguimos. Passamos. Caímos. Não. Não é possível que a gente consiga sair da... A gente conseguiu. Ah, não, Júlia. Não, não. Júlia, eu já falei que eu sou uma... Não, é possível. A gente é muito gênio, Zeque. A gente é muito gênio. Pessoal, tem que deixar muito like nesse vídeo. É isso aí, tem mesmo. A gente conseguiu cumprir o mapa de fugir da nave social. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Passa no canal do Zeque que tá na descrição. Se você não deixa o like até aqui, dá o like que ajuda bastante. É isso. Dá tchau aí, Zeque. Tchau, pessoal. Valeu, falou e tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.